Música Boa tarde hoje em um sábado E um ano novo Eu hoje decidi gravar este vídeo Alguma vez vocês veem alguma série Alguma vez não Há séries que vocês gostam E as suas temporadas Há bom ou há bom mal Há bom assim e assim E depois não vão a dar a série Passado uns meses ou passado um ano É assim Há uma série Foi a última temporada E eu vi Era o exagerar Não era o exagerar Acho que foi em 2010 ou 2019 A série era uma série francesa Chamada Alice Nevers Eu vou resumir Era uma juíza e um polícia A juíza e um azul Para jogar E tinha ajuda de vários De uma delegacia De um polícia E gostava muito de dar nisso E a série era de ação Era em ação e tinha romance Ao mesmo tempo E eu achava uma série muito incrível Muito Intense E eu gostava muito E acho que foi em 2002 ou 2009 Eu vou resumindo Eu vou resumindo E ia dar uma caminhada E vê-se uma pessoa No primeiro andar da igreja A ver essa cena E depois vê-se Ela andar na rua E ia ser rapada E a aba O conheci E os amigos Dava a procura dela A aba assim É um mago E nunca mais deu Não sei se Lá em França Voltaram a dar Essa série Não sei Ou se Passava no Passava no AXN E essa série Era incrível Incrível Eu adorava a série Era uma série Eu adorava Só Nunca mais apareceu Não sei Não sei Se Eu vou dizer Se Não sei Se há Uma inovação Da nova temporada E No meu entender É O polícia E E os amigos A procura dela Não sei Mas era uma série Muito Sã Eu adorava ver Infelizmente Não passou mais Eu Eu acho A inaugura Ao princípio Eu vou dizer Ao princípio Dava no Anão E depois passou O AXN E eu vi essa série Roda do princípio ao fim E na menor entender A inaugura Acabou mal Mesmo Acabou muito mal A outra série Foi no passado A banda Era Plint Plint Bots Eu depois escrevi Plint Bots É uma coisa assim Eu dizia É uma série americana Era uma rapariga E Ela Ao princípio Era vingar-se E A mãe É uma Errorista E Entra Em filme No FBI Para 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 Esse No FBI É assim Eu vou Resumindo Ela É É É educada Por uma Horrorista E Põe Um Veneno No Corpo Dela Para Quando Ela Põe Algumas Coisas No Corpo Dela Ela Desmaia E É Embalada Num Saco E Encontrada Na Estrada E Ela Não Sabe E O FBI Não Sabe Quem Lê De O O FBI Vai Ajudá-la E Ela Ajuda A Resolver Menos Mas Depois Ela Vem a Saber Outras Coisas E É Muito No Passado Ela E Eles Descobriam A direção Do FBI Deles Há Vão Ido Em Algo Relíquido E Elas Vão Na Islândia Vão Por Uma As Abandonada E Ela Sai E Os Amigos Ficam Lá E As Explode Eu Acho Que Explode E Depois Há Assim Eu Resumir Depois Eu Escrevei O Não Resumir E Ficamos Eu Fiquei Assim Será E Os Colegas Salvaram Morreram Sim Há Sempre O Se E Há Ser E Muitas Vez Ao Passado Ano Volcão Ou Passado 3 Anos Volcão E Uma Pessoa Não Sabe Se A Série Vai Continuar Se Não Já E Por Isso Eu Há Falei Sobre Isso Série Nós Vemos E Há Vão Mal As Suas Temporadas E Depois Não Vêm Novas E Isso Já Já Acabou Dessas Duas Série Há Lise Nevers E Blin Bot Bot Eu Vou Escrever Eu Digo Sempre A Quadra E Eu Falei Sobre Isso Seja Um Seu Escreves Aí E Escreves Comentes Se gostas Relema Lá No Like Se Quiseres Parir E Se És Novo Relema Lá Sininho Até O Próximo Vídeo